E aí, Pietro, que deu certo, Pietro, todos! Conseguimos girar todos os 14 ventilador, galerinha, olha só! Todos eles girando, galera! Fala, galera, beleza, aqui é o Pietro Cantel, e o abraço hoje vai para o Heitor Carter! É verdade, o Heitor, Pietro, ele deve ser o filho da Giovana Barbosa, ele tem dois aninhos, adora você, manda aquele beijo, aquele abraço para o Heitor, Pietro! Um beijo abraço, um ponto do coração, Heitor Carter! Também, Pietro, tem aqui, ó, o canal é a Eva Petralha, a Eva Petralha disse assim, ó, meu filho Benício, assiste você toda hora, Pietro, manda um beijo, um abraço, diz que ele é fanático por ventilador, manda aquele beijo, aquele abraço para o Benício, Pietro, ó! Um beijo abraço, vamos agora ser um Benício? Show de bola! Aqui também tem a doutora Karen, Pietro, ela escreveu assim, ó, o meu filho Tom Borges tem cinco aninhos, adora você, quer conhecer você, ele disse que já é teu amigo, Pietro, quer vir aqui em casa conhecer você? Manda um beijo, um abraço para o Tom Borges, Pietro! Um beijo abraço, um ponto do coração, Tom Borges! Galerinha, hoje eu trouxe, é, dezoito ventiladores... Caraca, do, dezoito ventilador, velho! Mas o que você vai fazer com dezoito ventilador, mano? Ó, papai, ó, tá vendo esses quatro ventiladores, o Cadê... Quatro? O Britânio, o Cadê em si, o outro Britânio e o Arno Turbão... E o Arno Turbão que tá aqui, é, o que você vai fazer com tudo isso, ó? Olha esses, esses, esses ventiladores... Meu Deus do céu, gente, olha o que que o Pietro faz, traz um monte de ventilador aqui... Tá vendo esses ventiladores aqui de mesa? Certo! Eu vou ligar esses ventiladores na velocidade três, daí eu vou pegar um ventilador e vou pôr aqui na frente, daí se ele conseguir girar, daí eu vou colocar dois, três... Até um milhão! Ô, mas não tem um milhão, só tem esse aqui! Eu sei! Ai, 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 gente, que 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 você tá inventando, cara? Agora vai ter o grande finale que vai ser os quatro girando todos os... Grande finale, cara! Ah, tá bom, então o que que você vai fazer? Eu quero ver, a galerinha vai ficar ansiosa pra saber o que você vai fazer, mano! Eu já vou fazer isso! Ah, meu Deus, já ligou, galera, olha só esse troço barulhento, fazedor de vento, gente! E qual que você vai colocar? Vou começar pelo, é, pelo glitter, esse que eu grito... Ai, gente, olha só! Você que vai regular aí, mano, ó! Eu sei que ele já vai girar! Não, claro que vai girar! Olha, ó, agora ele já girou, vamos ver com dois! Dois ventilador, galera, ó! Já girou! Já girou, galera! Meu Deus do céu! Ele é fortinho! Ah! Três! Três ventilador, não vai girar! É porque esse aqui é de duas passas! Então coloca os de três passas primeiro, ué! É, eu acho que é o melhor para os de três! É! É que esse de duas aqui é muito... Ah, meu Deus, olha, galera! Pietro inventando moda, sempre, ó! Girou! Girou! Tá marcando como tá girando! Tá devagar demais, Pietro! Agora esse aqui! Eu acho que não vai girar! Não vai girar, cara, você colocou atrás! Não, não vai girar no meio! Não, mas tá devagar! Você colocou o que nem esse, com capinha aí, ó! Ele atrapalha o vento de passar, cara! Você deveria... Imagina! Então você deveria abrir mais, cara! Ele já girou quatro! Girou quatro! Tá bom, vou tirar a capinha! Não, não é... Não, precisa tirar! Só abre os ventiladores, meu lindo! Isso! Deixa mais aberto! Aí, ó! Aí, ó! Pra que é só ficar dando tranca no ventilador? Ah! Não sei, né, cara? Olha só! Eu... Eu fosse você, invertia! Colocava os de capinha por trás! Ah! É, eu acho que é aquele! Esse teus testes, não sei, viu? Olha, vai ele, galera, ó! Ó! Não sei, galera, não! Deixa um capinha atrás! Mas peraí! O que você tá fazendo, velho? Já tirou os ventiladores? Meu Deus do céu! Eu já sei o que eu vou fazer! O que você vai fazer? Deixa eu tirar esse... Assim... Eu já sei o que eu vou fazer pra dar certo! Aí, ó! E esse já tirou? Só o vermelho aí que não, cara! Por que que o vermelho tá girando? Não, não! Olha esse aqui! Ah! Aí, ó, galera, ó! Olha! Só embalou, galera! Olha só a ideia do Pedro! Agora o que que a gente... Ah! Uma aqui... Ah! E... Aqui! Certo! Olha aí, galera! Tá vendo? Certo! Esse vermelho aí tá pesado, hein, cara! Não é esse! É assim? Aham! Jesus! Qual mais vai colocar? Agora eu vi que ele colocou no churro! Coloca na frente aqui! Ah, não, daí na frente não vai dar! Coloca do lado aí, cara! Aqui do lado do prêmio, ó! Isso! Assim, ó! Só que vai pegar o vento! Não vai pegar? Pegou, cara! Mas deixa lá, velho! Aqui, aqui, aqui! Não! Aí vai atrapalhar tudo! Já atrapalhou lá! Olha lá! Parou até o prêmio! Você não pode pôr! Tem que pôr lá junto com o prêmio! Você acha que eu... Não! Lá atrás, cara! O jeito que tá colocado aquela hora que eu falei! Coloca do lado do prêmio aí! Coloca do lado! Aí! Deixa aí! Aí! Porra! Só o prêmio parou! É! Você vai ficar dando tranca no vento! Não! Ó! Ó! Eu acho que esse aqui é o máximo que ele nunca conseguiu! Será? Pois sim! Cinco, ó! E tem seis! É verdade! Eita! Dá pra... Coloca mais um perno vermelho ali, ó! Um de três pás! Acho que eu vou pegar um bem... Deixa eu ver... Esse aqui não tem... Qual que você vai pegar? Eu vou pegar um bem... Vou pegar esse... Mas daí vai trancar a frente! Esse grande aí com capinha, cara! Tem que ser? Não sei! Não sei! O outro lá, mano! Você tá dando tranca pro lado errado! É! O CCE! Não arrumou nada, hein, Pietro! Meu Deus! Não vou pegar o CCE! Não vou pôr na frente, só! Não vai girar! É, Pietro! Não deu, cara! Aí, ó! O CCE foi colocado aí! Não foi o CCE! Os outros estão... Estão rodando! Esse verdinho aqui do cantinho aqui, ele tá devagarinho, mas tá rodando! Ele tá rodando! Ele rodou! O CCE não mexe! Não, nem mexe! Então... Esse aqui, esse aqui fica caro! Não, mas ele tá... Ele tá girando! Agora, agora, então, vamos trocar do ventilador, Pietro! Qual ventilador você vai pegar? Agora eu vou pegar o cadenço! Então, pega lá! Vamos trocar! Vamos tirar o ar no turbão daqui, galera! Vamos colocar o cadence lá! Pronto aí, ó! Galera, ó! Já posicionamos aqui o cadence! Agora, Pietro! Vamos ver, hein, cara! Ó! O Pietro vai ligar o cadence, galera! Vamos ver se ele vai bater o turbão! O turbão só não conseguiu girar o CCE! Olha! Ó, já ligou! Epa! E parece que é potente o negócio, cara! Ih, Pietro! Só girou três hélice, cara! Só três ventilador, mano! Não! Aí vai ele dar tranco! Só três, mano! Só três, Pietro! O turbão girou! Seis ventilador, Pietro! Não! 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 Não adianta que tá dando tranco, não, mano! Não! Eu quero tá pegando aqui em cima! Em cima? É! Mas é o estilo do cadence, cara! Não tem como rodar mais a cabeça dele pra baixo! É desse jeito mesmo! É! E olha lá! Não adianta! Galerinha, olha só o cadence! Só três ventilador! Que vergonha pro cadence! Eu sei que o carro, mas o carro, cara, o cadence não tem como rodar a cabeça mais pra baixo! Ele não vai... Não tem jeito! Não! Tá pegando o vento aqui, mas tá pegando mais... Uau! Mas não tem o que fazer, filhão! Ele tem que espalhar o vento, né? Pra pegar todas essas paradas! Daí, ó, Pietro, o cadence já era! Já levou um couro! Vamos colocar outro, Pietro! Agora eu acho que eu vou colocar o... Vamos colocar outro! Então coloca o Britânia Turbo! Quero ver! Eu vou deixar o Britânia de 200... Ah, você quer deixar por último, né? É que eu quero... Você quer deixar por último! Eita! Manda, Pietro! Manda, manda, manda! Eu quero ver! Galerinha, agora o Britânia Turbo! Esse Britânia Turbo é de 130 watts! Quero ver o que vai acontecer! E esse aqui? Só arruma ele, Pietro! Certinho, no meio... Você consegue colocar no meio? É? Ó, galerinha! Agora direcionamos já o Britânia Turbo! Tá? Quero ver se o Britânia Turbo vai conseguir! Liga, Pietro, pra nós ver! Ó! Já ligamos pro monstro! Esse aqui é mais potência que aquele cadence lá! Ixi, lá, Pietro! Ó! Ó! Ele já tá aqui! Girou 3, ele se dinhou, Pietro! Ó, o Pietro querendo dar tranco já! Ó! Ó! Não sei! Ó! Girou 4, o ventilador não adianta dar o Pietro querendo dar tranco! Ó lá! Não, parou, cara! Ih, galera! Olha só o Arno Turbão fazendo a festa! Ih, parou ali, Pietro! Ó lá, ó! Para de ficar dando tranco na parada, Pietro! Esse aqui... Não adianta, cara! Olha lá, ó! Mas esse aqui também rodou! Ele tava... Ó! Tá vendo? Não sei, cara! Não sei! Mas o Arno Turbão girou tudo isso aí! O Arno Turbão girou sozinho! Todos isso aí, cara! Nada de ficar dando tranco! Não adianta! Não! Esse aqui... Ah, não adianta dar tranco, Pietro! Galera, o Pietro queria colocar todos esses ventiladores! Olha quantos estão aqui em cima do balcão ainda, ó! Ih, Pietro! Só três, cara! Pegou meu dedo a R! Só três! Ali, ó, Pietro! O Verdinho tentando girar! Lá, lá, lá! Ó o Verdinho, Pietro! Ó o Verdinho, Pietro! Ali, ali, ó! Vai! 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 O Cadence não fez o Verdinho, o Verdinho, ali, ó! É, mas ele já contou que girou! Ah, contou que girou! Já contou! É! Esse vermelho aí de trás aí é preguiçoso, hein, Pietro! Ele girou esse e... Não, o Verdinho tá girando ali, ó! Ó! Devagarinho, mas tá indo! Ó lá, ó lá! Ele girou os seis! Girou os seis! Ainda bem que você girou... Você que tá dando tranco! Não, não é pra dar tranco! Mas o Prêmio, ele tava... Não, tava nada! Você que tá dando tranco, ele tem que girar sozinho! Ó! Não adianta, ó! Você tá dando tranco, ó! Não adianta! Não, não adianta, não adianta! Ó aí, galerinha, não teve jeito! O Britânia Turma quis virar o vermelho, o Verdinho aqui, o Verdinho quis se mexer! Não! Ganhou no Cadence! Ganhou porque o Verdinho ali quis se mexer! Mas tá bom! É, ó! É isso mesmo! Agora, qual que é o próximo, Pedro? Esse aqui ele girou os cinco! Qual que é o próximo ventilador, Pedro? Agora é o Britânia! Então vamos colocar aí, ó! Agora eu não tenho quatro! Galera, o... Ele disse que vai colocar agora o Britânia lá, o mais potente da categoria dele! Aliás, do canal dele! Categoria! Hahaha! O mais potente da... Da coleção dele! Eu quero ver esse... Porque, olha, o turbo ali, o ar do turbão ali girou seis ventilador! Tranquilinho, Pedro! Eu quero ver esse grandão aqui que você fala, que você fala tanto desse grandão! Quero ver se vai conseguir! Vamos lá! Direcionou aí, Pedro! Colocou certinho? É! Arrumado? Quero ver! É pra... É pra... É pra tá arrumadinho, né? Vamos ver! Liga lá! Vamos lá! Já tá ligado? Não! Tem que ligar de novo! Ah, então tá bom! Vamos lá! Isso! Coloca o bicho aí! Vamos ver, galera! Ó! Ó! Vamos ver aí! Se vai rodar alguma coisa! Ó! Ó! Já começou girando! Girando o que ali, cara? Os três é o que sempre gira! Opa! O prêmio tá querendo! Tá querendo nada! Ele não! Não adianta dar tranco! Pera! Não adianta, Pedro! Meu Deus do céu! Ele girou o prêmio! Girou o prêmio! Que você tá chutando ali! Por que que vocês vêm de lado? Ó! Virou! Tá bom! Tá bom! Vamos descer com o prêmio! Tá fecho funcionando! Oi! Oi! Vou brincar! Ó lá! O prêmio já parou! Não adianta! Ó lá, Pedro! Ih, galerinha! O verdinho! Ah, o verdinho! Você tá no tranco? Ih, Pedro! Aí, ó! O ventilador que você disse que é o mais potente do teu canal! Girando três ventiladores só! Ah! O verdinho! O verdinho! Adianta o turbão! Girou todos esses ventiladores sozinhos! Aí, galerinha! Quem diria o ar do turbão ali! Deu um couro bonito nesses outros aqui! E esse aqui que é 160 watts, hein, Pedro! Ô, papai! Tá louco, Pedro! O que que você vai fazer? Olha só como é que o ventilador consegue girar todos! Ah! Ah, tá! Não adianta! Não adianta, olha lá! Não adianta, Pedro! Olha aí, galerinha! Girou todos! Então já era, agora, Pedro! Galera, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar todos os ventiladores pra ver se nós conseguimos colocar os 14 ventiladores Olha só, galerinha! Olha só, galerinha! Nós colocamos já os quatro superpotentes, né, Pedro? Uhum! Tá aqui os quatro superpotentes pra girar! Galera, eu não vou conseguir, galera! Nós fizemos aqui um parque eólico de 14 ventiladores de mesa! Eu não sei se vai girar todos, Pedro! Vai! Não, então vai aqui! Só vou ter que ligar bem rápido! Então liga! Não, não dá nada! Quero ver ligar! Vai! Liga todos! Porra! Eita! O Pedro já fez caca, galera! Meu Deus do céu! O que que tá desligado aí, cara? Já ligou um, galera! Tem que ligar lá! Olha lá! Pelo menos um ali já ligou! Dois ligou! Ih, galera! Não sei, galera! Aí, ó! 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 É pra ligar esse negócio aí! É pra tirar tudo! Meu Deus do céu, galera! Olha! O parque nem mexe! Meu Jesus! Olha! Olha lá! Esse faiete aí também é... Esse faiete também é pesado, hein, Pedro! Tá louco! Coloca o faiete e vai pra frente! Não! Deixa assim! Eu vou tirar a... Não preciso tirar a capinha, não! Esse... Eu acho que deve ficar mais velho! Ai, essa capinha é muito larga, cara! Coloca o faiete mais pra frente! Não! Ixi! Esse faiete é preguiado! Caraca, Pedro! O que aconteceu com o faiete, hein? Galera! Olha só, galera! Não vai... Não vai ligar todos! Ah! Embalou o faiete, gente, ó! Olha lá! Lá atrás tem uma galera que não tá ligada! Gira! Esses aí são os pesados da turma! Eita! Ó, Pedro! Tem um aqui na frente, um vermelhinho aqui de duas fases que não gira também, cara! E tá aqui na frente, Pedro! Tá louco, gente! Ah, não adianta, Pedro! Não vai girar assim, não! Deixa eu te mostrar como que ele gira! O que que ele gira? Esse aí tá travado, hein, cara! Ó, como que ele gira? Meu Deus do céu! Olha lá, Pedro! Olha só! O teu B30S não tá girando! Hã? Não adianta dar tranco, Pedro! Não adianta! Não consegue girar todo, galera! Aí, ó! Não consegue! Tá ficando três sem girar lá! Aí, ó! Cara, esse faiete aqui, Pedro! Meu Deus do céu! Tem que lubrificar esse faiete, Pedro! Vai passar o bolo aqui pra frente? Não adianta, filhão! Não adianta pôr pra frente! Não adianta! Não vai! É que isso aí não é num... Esse é o CCR, né? Também não vai girar! O CCR tá girando! Tá, nada! Você tá girando que você tá batendo ele! Ali, ó! Parou também, ali, ó! Parou, galerinha! Não adianta! O Pedro fica dando tranco, ó! Ele quer que o negócio funcione! Funciona, Pedro! Não vai funcionar, Pedro! Não vai funcionar, Pedro! Funciona! Cara, esse faiete aqui! Pelo amor de Deus, hein, Pedro! Cara, ele tá em primeiro aqui na frente! É pra ele ser girado e... Entendeu? De desaparecer, cara! Não gira, cara! Roda... Vira a cabeça dele pra baixo! Solta a cabeça dele, cara! Claro que tem que soltar! Você também tá... Mas mesmo assim, ele tá muito pesado, Pedro! Tá muito pesado, galera! Olha lá como gira! Hã? Cara, isso! Coloca ele assim! Quero ver se ele vai girar! Não, mas ele tá muito pesado! Não, mas ele tá muito pesado! Tá muito pesado! Meu Deus! Tá travado esse ventilador, Pedro! Tem que lubrificar esse motor, cara! Tem que lubrificar? Lubrificar esse motor, cara! Tem que ver se ele chegou e já tá... Caramba, galera! Olha, tem vários que não giram! Olha, o Pedro! O Pedro quer achar um jeito... De fazer girar, galera! O Pedro quer fazer um jeito de fazer girar! Olha, eu morri! Caraca, galera! Mas isso aí, Pedro! Cara... Olha que o filho tá girando agora! Não adianta, Pedro! Não vai girar mesmo! O que que foi? Tem cinco mexerdas que não tá rodando! É, não girou todos, não, Pedro! Não conseguimos fazer, galera! É, agora é quatro! Não conseguimos! Olha isso aí! Esse aqui ele tá girando! Esse aqui ele tá girando! Quatro mexerdas que é... Não, mas aqui é três! Faz que aquele dele tava girando agora! E esse aqui ele tá... E esse aqui é esse... E mesmo que eu venho enchar nesse lixo! Tá bom! Mas é isso aí, Pedro! Se a galerinha gostou do nosso vídeo! Com certeza! E aí, Pedro!